Senta que lá vem história. Eu vou falar sobre merenda. E a gente sabe a sanha do MDB e do PSDB quanto a questão de merenda aqui no estado de São Paulo. Bastante corrupção, máfia de merenda em várias cidades aqui do estado. E também a gente viu o Dória, nos dois primeiros anos do seu governo aqui enquanto prefeito, tentar implementar aqui a farinata no estado de São Paulo. E agora eu estou vendo coisas nebulosas na merenda escolar. Você sabe que no momento de pandemia, agora recentemente, nós não estamos com 100% dos alunos indo para a escola. É no máximo 35%. Ou seja, as empresas ganham por refeição servida. Se ela não tem 100% dos alunos na escola, tem 35%, é porque ela está ganhando no máximo 35% do que ela ganhava. O prefeito Pajo dessas empresas aumentou o valor de repasse para essas empresas de 3,75 a mais por refeição. Ele fez um decreto, agora, colocando a merenda solidária. O que seria? Seria o excedente, o que sobrou dessa merenda no período regular da escola, para ser entregue para as crianças quando ela for embora. Mas, no decreto, ele fala muito bem específico que tem que ter algo que possa colocar essa merenda para a criança transportar. Ou seja, como se fosse uma vasilha de marmitex. Então, a criança leva para dar uma seguridade alimentar para essa criança no momento de pandemia. Tudo bem, e nós somos a favor disso. O que nós não somos a favor? Que nós recebemos denúncias. E que essas denúncias, eu comprovei que eu visitei duas unidades da Drigoianazes e percebi que esse excedente não está sendo entregue para as crianças. Porque toda semana, nós temos um cardápio da escola de segunda a sexta. Então, por exemplo, na sexta-feira que eu fiz essa filmagem, que eu fui lá nessas duas unidades, era o dia do macarrão e frango. Então, era para as crianças estarem levando uma marmita de o quê? E uma saladinha. E uma saladinha, macarrão e frango para as suas casas. Quando eu vou lá e vejo que eles estão recebendo o quê? Uma maçã, um suquinho que é industrializado, esse suco, e também um bolinho, esses bolinhos que você compra no mercado, que custa aí 30, 40 centavos. A gente vê que a qualidade dada para essas questões são de muita baixa qualidade. E qual que é o meu espanto e que eu quero saber? A prefeitura deveria estar dando a marmita, o excedente para a criança, está dando essa merenda seca, que isso é colocado na prefeitura como merenda seca. A diferença disso é 89 centavos. Isso para uma única refeição. Imagina isso multiplicado para milhares de escolas e milhões de crianças por vários dias. Quanto que vai dar essa diferença? E o pior de tudo isso, foi passado para as unidades escolares um estoque de 15 dias. Então, 15 dias para cada aluno de suco da maçã e também do bolinho. Imagina só essa maçã que você está vendo aqui no vídeo, que está totalmente já batida, ficar no estoque de 15 dias na unidade escolar. Fora isso, pode ter alteração de cardápio. A gente tem recebido várias denúncias do nosso mandato sobre isso. A gente está tendo muita alteração de cardápio, mas a alteração é sempre para um alimento mais barato e não para um alimento melhor. Nunca se troca, por exemplo, ovo por carne, mas troca carne por ovo. E isso também dá uma lucratividade maior para essas empresas. Você na sua unidade escolar, se está acontecendo alteração de cardápio para alimentos mais baratos, isso de forma constante, por favor, denuncie para o nosso mandato, que a gente, inclusive, nós estamos entrando com uma representação do Tribunal de Contas do município aqui da cidade de São Paulo. São coisas que estão acontecendo, que no nosso ponto de vista, não é para dar seguridade alimentar para as crianças, mas é um modo que o governo está fazendo para tentar manter a mesma lucratividade dessas empresas. Alterando o cardápio, ou seja, não está dando o alimento verdadeiro para a merenda solidária e também comprando alimento inferior, porque dá para perceber com essa maçã e que não tem condição de ter esse estoque lá de 15 dias. Qual que é a verdadeira preocupação do prefeito da cidade de São Paulo? Com a empresa ou garantir seguridade alimentar para as nossas crianças? E outra coisa que a gente quer saber, o Tribunal de Contas do município vai nos dizer daqui a um tempo, porque nós entramos com uma representação lá, se a prefeitura está pagando por essas kits, que é o suquinho, a maçã e o bolo, se está pagando pelo mesmo preço de uma refeição. Que aí, para mim, nosso ponto de vista, isso é desvio de dinheiro público. Por isso, fiquem de olho, caso você queira ficar a par ou estar acompanhando todo esse processo, aqui embaixo tem o nosso zap da educação. Se cadastre lá, porque a gente vai estar mandando notícias dessa nossa averiguação que nós estamos fazendo, tá bom? Um abraço!